Todo mundo gosta de Solar e Solar é bom demais, né? Você ter o conhecimento, saber exatamente por onde passear Ó Sol Ré Fá Vem comigo, ó Tenho certeza, dessa vez você vai aprender a solar, ou seja, pela teoria, ou seja, pela prática Eu vou passar as duas maneiras A teoria, explicando como solar e por onde passear E também vou dar muitos exemplos aqui pra você sair solando Então não perca essa aula aqui porque tá top demais Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais uma super aula aqui do professor Sidmar Antunes É um prazer gigante aqui estar compartilhando conhecimento e vendo muita gente Que tá aprendendo a tocar violão de verdade, né? Hoje você vai aprender a escala maior de uma forma ou de outra Vou ensinar na teoria e vou ensinar na prática também A gente vai solar juntos aqui pra você ver como é que funciona Pra você ter a liberdade De solar as músicas que você ama, que você quer aprender no violão aí Ou na guitarra, que também é a mesma teoria, tá bom? Só antes da aula, claro, essa aula aqui não é gratuita, eu vou te cobrar Você vai ter que pagar o seu like aí, ó Então deixa o seu like aí, ó Pra contribuir com a nossa subsistência aqui, tá bom? Maravilha, a gente se mantém vivo por aqui Graças à audiência e ao like de vocês aí Senão eu já teria até desistido, tá bom? Então não esquece de contribuir aí e marcar a sua presença aí, tá bom? Pessoal, muito simples Olha como é que funciona a escala maior A escala do dó Dó, ré, mi, fá, sol, lá e si Sete notas Oito com o próximo dó Aí fica oito notas, né? Então, ó Da primeira pra segunda, do dó até o ré, um tom Veja aí, ó Do ré até o mi, mais um tom Então, dó até ré, um tom Ré até mi, mais um tom Mi, mais meio tom, chega no fá Fá, mais um tom, chega no sol Sol, mais um tom, chega no lá Lá é a sexta nota da escala do dó Então, ó Dó, ré, mi, fá, sol, lá Agora, mais um tom, chega no si Então é tom, tom, semitom Tom, 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 semitom Aí chega no dó Depois do si, que é a sétima nota Mais meio tom, chega no outro dó Que é a oitava A oitava do dó Por isso que a gente fala Oitavado, tocar em oitavas Toca dois dó Ok? Então é simples demais Da primeira pra segunda, sempre um tom Da segunda pra terceira, sempre um tom Da terceira pra quarta, olha a regra aí, ó Meio tom Da quarta pra quinta, sempre um tom Da quinta pra sexta, um tom Da sexta pra sétima, um tom E da sétima pra oitava, meio tom Olha só, e isso aplicado no instrumento É super simples, pessoal Porque de uma casinha pra outra É sempre meio tom Então agora que você sabe que de uma casinha pra outra É meio tom, mais meio tom Então dois semitons Dá um tom Então nós temos as seis cordas A sexta é mi A sexta corda solta é mi A quinta é lá A quarta corda solta é ré A terceira corda solta é sol A segunda corda é si E a primeira corda solta É igual a última Que é mi também Então se você quiser colocar essa teoria Que a gente acabou de ver Na prática, aqui no braço do instrumento Olha só que simples que é Nós temos a sexta corda solta é mi Se eu subir meio tom Sempre depois do mi Olha na regra Você sobe meio tom Então sobe uma casinha Então aqui é o fá Aí depois do fá A regra fala que você tem que subir um tom Um tom é duas casinhas Meio, mais meio Então aqui é sol Então nós na sexta corda Mi, fá, sol Mi, fá, sol Aí depois do sol Sobe um tom Chega no lá O lá seria aqui A gente vai abandonar esse lá aqui Pra ficar tocando só nessa região aqui Vamos pegar a quinta corda solta Que também é lá É a mesma nota Ok? Então a quinta corda solta lá Mais um tom Olha a regra Chega no si Se fosse meio tom seria aqui Mas é um tom Então é aqui Aí mais meio tom Chega no dó Então nós já temos Essas seis notas aqui Da escala do dó Olha que maravilha, né? Continuando Chegou no dó Sobe um tom Dó mais um tom Ré O ré seria aqui A gente não vai tocar Na quinta corda aqui Vamos tocar o ré Da quarta corda solta Que é ré, ó Maravilha, né? Então, ó Ré Mais um tom Mi E mais meio tom Fá Por isso que aqui é o Fá Por isso que aqui é o Fá Por isso que aqui é o Fá Então, essas três notas que a gente já estudou É assim, ó Por isso, ó Por isso, as bolinhas aí do braço do instrumento, ó Simples demais Chegamos no Fá aqui, né? Aqui é Fá Mais um tom Sol Seria aqui A gente não vai tocar esse Sol aqui Vai tocar a terceira corda solta Que é o Sol também Substitui essa aqui É a mesma nota, ó Ok? Então toca o Sol aqui Mais um tom Lá E aqui nessa terceira corda É só essas duas notas O Sol e o Lá Então já temos tudo isso aqui, ó Próxima nota Sobe um tom Si Seria aqui, ó Lá Mais um tom Si A gente não vai tocar aqui Vai tocar a segunda corda solta Si Viu que maravilha? Si mais meio tom Dó Então aqui é Dó novamente, ó Então, ó Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi Ok? Já temos todas essas notas, ó Até aqui Mais, estamos no Dó Dó mais um tom, Ré É Ré aqui, ó Simples, simples, simples Só praticar Agora mais um tom, Ré, Mi Seria aqui Seria aqui A gente não vai tocar essa nota aqui E vamos tocar a primeira corda solta Que também é Mi A mesma coisa que essa aqui Ok? Então toca a primeira corda solta Mi Mais meio tom Fá A primeira corda e a sexta corda É a mesma nota, ó As duas são Mi Mi Então onde vai uma Vai a outra, ó Fá Mais um tom Sol Ok, ó Sol, Fá, Mi Tanto na primeira corda Quanto na sexta Olha que simples, né? Então chegamos nessa região toda aqui Pra gente tocar aqui, ó Vai tocar em Dó maior Você vai tocar aqui, ó Ok? Agora eu vou soltar um playback Pra gente tocar junto Usando acordes do campo harmônico de Dó Pra poder usar a escala do Dó Vamos tocar o Dó Vamos tocar o Sol Vamos tocar o Ré menor E o Fá E vamos fazer um improviso Em cima desses acordes aqui Então vamos lá, ó Então a gente vai começar por aqui, ó Vem comigo, ó Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não precisa ter pressa para tocar notas Dó Sol Ré Fá Dó Sol Ré Fá e Dó Na medida que você vai pegando E dominando a escala Vai ficando mais fácil Top demais, maravilha, não tem erro Percebeu como é fácil? Então você começa a brincar em cima da escala Do Dó e você tem aí Você vai começar a improvisar Com muita repetição, você vai ficar no automático É desenvolver memória muscular Outra coisa Quer aprender mais? Eu tenho esse vídeo aqui Dá uma olhada nesse vídeo aqui Você pode aprender outras escalas aqui nesse vídeo Aqui também, não perca de assistir esse vídeo Porque vai aumentar aí o seu conhecimento Tá bom? Não esqueça de deixar o like Se você gostou da aula de hoje Tá bom? E comenta aí também Se você já conhecia essa escala aqui Maravilha! Ó, bons estudos Até a próxima aula Se Deus quiser Maravilha! 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 O que é isso?